A Helena tem que ter cor, confidência familiar, dica muita vontade e que Deus a inspire. A Helena tem que ter cor, confidência familiar, dica muita vontade e que Deus a inspire. A Helena tem que ter cor, confidência familiar, dica muita vontade e que Deus a inspire. Com os nossos parentes, muitas vezes as pessoas gostam de falar a família consanguínea, mas nós sabemos que a nossa família terrestre, ela é muito mais ampla. Nós temos filhos do coração, nós temos os irmãos que vieram às vezes de outras famílias, de outros lados. Então nós vamos abordar essa convivência familiar. E é muito importante nós entendermos a visão da família pela doutrina espírita. O Espiritismo nos diz que a família é um agrupamento de espíritos, que nós nos reunimos e nós temos diferentes estados evolutivos. E aí vem a nossa primeira reflexão da noite. Nós escolhemos os nossos amigos, nós escolhemos os nossos companheiros, nós escolhemos aqueles que nós temos afinidades. Mas realmente aquele parente consanguíneo, ele nos é de uma certa forma imposto. Nós não podemos escolher por que essa visão do progresso espiritual que o Espiritismo traz. Quando nós falamos da nossa família, nós sabemos que no nosso grupo familiar existem espíritos que são muito sintonizados conosco. Espíritos semelhantes, aqueles que nós já convivemos no passado e nós desenvolvemos um afeto muito grande. Mas temos também aqueles em que nós prejudicamos ou que nos prejudicamos. E que agora reunidos, nós vamos ter a verdadeira explicação. Quando Jesus estava pregando e as pessoas ali, uma verdadeira multidão, falam para o Mestre que a mãe estava na porta com seus irmãos. O que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece absurda essa fala de Jesus. Mas o que ele queria demonstrar era justamente a família espiritual. Que são os laços afetivos que nós vamos formando uns com os outros. A cada existência nós fortalecemos a união pelo sentimento, pela afetividade. E vamos, quando estivermos no plano espiritual, buscarmos essas almas afetivas. Agora, muitas vezes, nós distorcemos o conhecimento. Existe uma história muito interessante do Richard Simonetti, no livro O Destino Está Nas Nossas Mãos. Em que um senhor espírita, de muito conhecimento, um dia ele estava falando do sonho dele, que era justamente encontrar aquela família espiritual. Ele sabia que tinha uma esposa no plano espiritual, jamais devolvida. E esperava por ele, porque aquela família terrena era muito difícil. E aí o companheiro dele falou, mas você teve alguma revelação? Essa é o cargo? É alguma coisa? Uma espiação? E ele então fala, ah, mas não precisa nem de revelação. É só conviver na minha família. Eu amo a minha esposa, mas ela é muito estioneta, muito desequilibrada, faz tempestade em fogo d'água. Meu filho mais velho está na droga de samba, o do meio é adolescente. E a minha caçula, ela é um espírito bom, mas puxou muito a mãe. Ninguém puxou ele, né? E aí ele vai falando, e ele fala que se esforça para agradar a família, para cumprir os seus deveres, porque quando ele desencarnasse, ele queria estar com a família espiritual. E ele desencarna aos 77 anos. E já conhecedor, ele não tem muitos problemas com a desencarnação. E passado aquele período em que ele já está adaptado no plano espiritual, ele então pergunta para o orientador sobre a família dele, porque ele queria saber notícias sobre a família dele. E aí o orientador fala, estão todos bem, na vida terrestre. E ele fala, mas eles estão encarnados. Aí o orientador, não pode entender. As pessoas têm feio antes, mas a sua família ficou. Não, mas eu não estou falando daquela família. Ele descreve aquela família perfeita, maravilhosa. E aí o orientador fala, olha meu irmão, aquela família terrena é a sua família espiritual. Vocês estão juntos há muito e muito tempo. Você está para auxiliá-los da mesma forma que eles estão para te auxiliar. Essa história, ela é muito interessante para tirar muitas vezes essa fantasia que nós fazemos. Às vezes a gente quer que alguém no plano espiritual, já bem evoluído, uma família mais perfeita, esteja esperando por nós. Que nós estejamos aqui como retardatários. Mas na verdade, o que Jesus quer nos ensinar é a importância da família terrena. A Teresinha de Oliveira, no livro Iniciação ao Espiritismo, Ela dá um quadro que fica muito fácil de nós entendermos. De nós ampliarmos o conhecimento de quem são verdadeiramente esses nossos irmãos de convivência, os nossos familiares. Ela fala que se aquele familiar, nós nos damos muito bem com eles, é porque o motivo da ligação é a afinidade. Agora, dar um e do bem com o outro, não quer dizer que nós sejamos o quê? Revoluídos. Porque a gente tanto tem afinidade no bem, quanto a gente tem afinidade no mal. Mas esses que nós comungamos os gostos, que nós temos uma convivência mais livre, que nós gostamos de estar com eles, são aqueles que nos são afins. Se o nosso familiar é uma pessoa muito diferente de nós, aí nós temos que analisar duas situações. Aquele que é muito diferente, no sentido de nos dar o que é trabalho, às vezes são parentes que nós consideramos difíceis, que vão exercitar as nossas virtudes, principalmente a paciência, a tolerância. Então, o motivo da ligação são provas, são provas para nós, justamente para nós exercitarmos estas virtudes. Agora, se são bem diferentes de nós, mas no sentido de que são pessoas, verdadeiros exemplos de bondade para nós, o motivo da ligação é o aprendizado. São aqueles que vêm na nossa família para nos ajudar ao nosso progresso, para nos ajudar principalmente no progresso moral. Se os nossos familiares são ligados a nós devido ao passado, e aí já há um passado mais delituoso, em que nós ofendemos, em que nós prejudicamos, o motivo da nossa ligação é justamente o reajuste. Nós nos reajustarmos com esses irmãos. Se for o contrário, se forem eles que nos prejudicaram, eles que muitas vezes nos afetaram, são inimigos nossos, o motivo dessa ligação é justamente o perdão, para que nós tenhamos esta honradez de aproveitarmos a bênção da encarnação e perdoarmos, perdoarmos e pedirmos perdão. E se os nossos familiares são aqueles em que nós auxiliamos, aqueles em que nós nos dedicamos, o motivo da ligação é servir ao bem. Muitas vezes nós estamos reparando no passado, amando aquele familiar. E aí nós vamos entender uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Às vezes, quando a gente fala em causa e efeito, muitas vezes a gente pensa em ação e reação. Por que é diferente? Porque quando a gente fala em ação e reação, é a terceira lei, se não me engano, da física. Então, quando você joga um objeto, esse objeto volta no sentido contrário, na mesma velocidade. O que seria ação e reação? Numa vida passada, eu tive um desafeto e mato alguém. Na outra encarnação futura, esse alguém me mata. Pela lei de ação e reação, nós estaríamos o quê? O que? Diz um matou, o outro matou, o outro matou. Pela lei de causa e efeito, é diferente, é profunda. E aí nós vamos lembrar da primeira epístola de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. A vida vai nos colocar várias e várias vezes junto a esse irmão que nós prejudicamos. Não para que ele nos prejudique, mas para que haja o perdão. Quando nós perdoamos e vamos nos amar, aí sim nós estamos cumprindo essa lei divina. O ponto final não é uma expiação. O ponto final não é uma vingança, um revídio, mas o amor. É quando nós vamos nessa convivência amando aquele espírito. Se nós perguntarmos hoje para as mães como nós amamos os nossos filhos, será que nós, se soubéssemos que esse filho nos prejudicou, nos matou, teve um crime violento para conosco, será que abalaria o nosso amor? Aí a gente percebe essa perfeição divina. A gente percebe quão importante é o nosso núcleo familiar. Muitas vezes nós espíritas, nós temos uns raciocínios estranhos, né? A gente fala, aquela mulher é meu cargo. Não sei o que eu fiz, que eu tenho que aguentar. Ou então a mulher, não, eu vou aguentar meu marido, porque eu não quero ver ele nunca mais. Então eu vou ficar com ele nessa existência, que é para me livrar dele para sempre. Como se não fosse um encontro para mim. Então são pensamentos erróneos, porque qual que é o pensamento verdadeiro? Não é a gente ficar ao lado da pessoa com essa intenção de não ver mais. Mas justamente de desenvolver o amor. O que é desenvolver o amor? Esse sentimento recípro. E aí nós vamos perceber que a família, ela vem do latim famulus. E que significa sério. Nós vamos chegar muito facilmente à conclusão de que na família, nós devemos servir uns aos outros. Nós estamos ali naquele grupo, naquele grupo para servir, para amarmos uns aos outros. E aí vem a bênção da reencarnação. Se nós analisarmos esse nosso grupo, nós vamos sim dedicar a esses irmãos. Muitas vezes é bem mais fácil nós dedicarmos àqueles que estão mais longe, mais afastados. Mas a nossa família é a nossa primeira escola. É essa escola do desenvolvimento do sentimento. E quando a gente fala em servir, o que a gente percebe é que nós cobramos muito. Nós cobramos amor, nós cobramos afeto, cobramos respeito, cobramos a atenção do outro. E esquecemos de doar. Muitas vezes, o que nós fazemos? Colocamos a nossa responsabilidade, a nossa felicidade nas mãos dos outros. Do nosso companheiro, dos nossos filhos. Por quê? Porque aí quando não der certo, é fácil. É fácil culpar o outro. Eu não sou feliz por causa dele. Eu não sou feliz por causa dos meus filhos. O que é o egoísmo e o erro muito grande. A nossa felicidade, meus irmãos, está nas nossas mãos. É responsabilidade nossa. Às vezes, quando a gente vê a pessoa, Ah, porque eu fui submisso uma vida inteira. A gente vê, por exemplo, pôs uma arma na sua cabeça, não. Então, essa submissão, nós tivemos escuro. A submissão, ela é diferente quando ela se torna renúncia. Porque aí a pessoa não vai reclamar a renúncia por amor. Você se submete àquela situação por amar aos outros. Aí não tem a cobrança. Quando nós fazemos de uma forma muito mecânica, aí nós vamos com essa cobrança. Nós vamos tecendo essa discórdia, esse afastamento, esse rompimento familiar que nós presenciamos. Então, é muito importante nós trocarmos esse sentido. Quando Jesus nos fala de amar, Ele fala, Amai o próximo como a si mesmo. Então, esse amor nasce do amor a si mesmo. É aquele que tem o que doar. Quando nós temos o que doar, Nós é que estamos plenos de sentimento. Da mesma forma que quando nós odiamos, e quando nós invejamos, nós é que estamos com essa carência de afetividade, com essa carência de sentimento. E é nosso dever sim amarmos esse próximo. Principalmente, o próximo mais próximo. E é interessante que quando a gente fala na família, se nós percebermos de uma forma simples, que o grupo familiar, ele está inserido dentro de um grupo maior, que é a sociedade, aí sim nós vamos perceber o que significa ser a célula da sociedade. Cada família vai se refletir na sociedade. A moral, os costumes, a cultura. E se nós observarmos a nossa sociedade, se nós verificarmos essa diferença social, essa violência, essa sexualidade exercitada, a drogadição, o alcoolismo social, a falta de respeito que nós vivenciamos hoje, às vezes nos ônibus, nas filas, nós vamos ver ali um reflexo da nossa família. E aí nós vamos perceber que existem várias células doentes. E aí vem a segunda reflexão da mente. Será que a nossa família, o nosso grupo familiar, ele é um sistema que dá certo? Ele é uma célula saudável? Geralmente quando a gente faz uma reflexão superficial, a gente fala que sim, a nossa família dá certo. A gente tem valores morais, a gente tem o sentimento, o amor pelos nossos filhos, o sentimento pelos nossos pais. E aí nós vamos analisando de uma forma muito generalizada. Mas se nós aprofundarmos nessa reflexão, nós vamos perceber que muitas vezes, dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo familiar, se não somos nós, existem aqueles que hoje padecem da depressão. Outros que estão endividados financeiramente. muitos que têm os vícios. E aí nós vamos perceber que isso não é algo individual. Muitas vezes nós tratamos com esse individualismo. Nós lavamos as nossas mãos. E aí nós tratamos aquele que nos pede ajuda como a ovelha negra da família. E isso é um erro muito grande, principalmente do cristão. Nós que somos espíritas, nós sabemos o nosso dever. Nós sabemos que devemos auxiliar este próximo. E na Revista Espírita de 1875, Kardec traz uma mensagem, um estudo muito interessante, onde ele vai colocar para nós que quando nós falamos da caridade, da verdadeira caridade, nós temos que pensar que os nossos primeiros pobres são os nossos filhos, os nossos pais. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar nossos pais, é muito interessante que ali nós temos esse dever de filhos, de não abandonarmos aqueles que nos criaram, que abriram a porta desta existência para nós. E mesmo que tenham as suas dificuldades, os seus erros, é nosso dever de filho acolher sim os nossos pais. E é nosso dever de pais educar esses nossos filhos. Porque essa é a nossa grande missão. Vai-nos ser perguntada a cada um o que fizeste dos filhos que vos foi confiado. O que nós estamos fazendo com a educação dos nossos filhos? Será que nós estamos sendo exemplos para que eles se tornem homens e mulheres de bem? E ali nessa parte da revista espírita, ele vai falar para nós que primeiro vem o nosso lar, depois os nossos amigos mais próximos, os amigos do coração, aqueles que nós vamos convivendo, e também os irmãos mais distantes. Mas o que acontece quando a gente faz essa reflexão? A gente chega à conclusão de que quando nós visitamos os enfermos através de uma casa espírita, nós chegamos naquele ambiente, fazemos a oração, levamos o Evangelho de Jesus, e nós temos palavras doces, de paciência, de tolerância, porque nós ficamos ali durante um tempo. Mas quando nós convivemos com o enfermo dentro da nossa casa, muitas vezes o filho nós já não dou conta. Não vou conseguir. Já vem essa impaciência nossa, porque ali é uma caridade constante, por isso mesmo ela é verdadeira. Nós temos que aprender com o Espiritismo que o nosso lar é um local de doação, de serviço, é um local em que nós devemos zelar pelos nossos familiares. Nós devemos sim auxiliar. E a melhor forma de nós auxiliarmos é a nossa transformação moral. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente dar lição de moral. Você vai fazer assim, assim, assim. Quando a pessoa olha para nós, e cada fala, não faz nada disso. Então a gente fala, não faz, não adianta nada. Porque é um exemplo. A gente, ainda mais essas crianças hoje que reencarnam com toda essa atividade intelectual, elas percebem muito claramente as nossas atitudes como pais. E o grande problema nosso, da sociedade hoje, não só da violência, mas todas as deficiências sociais, nós vamos ver que nascem das dificuldades dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. essa dificuldade em convivermos com os nossos afetos e os nossos desafetos. Quando nós temos essa visão de que aquele desafeto é uma bênção para nós, que nós estamos a caminho com aquele que devemos amar, que muitas vezes tem que nos perdoar, aí nós nos transformamos. Nós iluminamos a nossa casa, iluminamos o nosso lar com a nossa força de vontade, com a nossa perseverança no mundo. O que nós temos hoje? Com todo esse avanço tecnológico, de uma forma muito rápida, nós percebemos que aquela vida simples que tínhamos até um tempo atrás, as crianças brincavam nas ruas, se reuniam, hoje nós estamos vendo justamente um individualismo, um medo muito grande. as casas estão vazias, primeiro foram os pais que foram trabalhar, as crianças estudaram, hoje são os bebês que estão indo para as creches. O que a gente vai vendo? Porque esse lar, ele está se tornando vazio. E quando no final de um dia estressado e que todo mundo busca os bens materiais, as pessoas convivem de corpos físicos, mas cada um está o quê? Nessa paraferinária tecnológica. É errado? Não. A tecnologia, o uso que nós fazemos e que nós ensinamos os nossos filhos a utilizarem é que tem as consequências. Então, muitas vezes, o que a gente está percebendo? Os próprios amigos não se falam mais ao celular. É mensagem bem diminuída. Às vezes ele entende o que eles estão falando. Às vezes chega a mensagem para o DSS, mas não sei o que ele quer. Mas tudo bem. Então, a gente está evitando conversar com o outro para mandar a mensagem. No Japão, diz que nas grandes reuniões das empresas, as pessoas não sabem se comunicar com as palavras. Então, tem os tablets. Na mesma mesa, se comunicam através dessa tecnologia. Nós vamos perceber, até às vezes você sai e vai num restaurante, casais que não estão conversando. dou um tom no celular e dou um tom no rabo ou então os dois tomam o celular. Isso. O que vai acontecer? Nós vamos criando essa individualidade. Nós vamos nos fechando quando, na realidade, nós somos criados para viver em sociedade. Em fraternidade, em solidariedade. Por que nós estamos com tanta depressão, síndrome do pânico? Por que nós estamos carentes? Carentes desse convívio, dessa conversa. O que é o diálogo familiar? Não é aquilo que você responde na novela de último dia. Não é aquilo que você assume. Não é que você está em casa, filho do pai. Hoje não, hoje é último dia. Depois você me conta o que aconteceu. O menino vai pro celular, pro computador, me fala, mas você também está interessada na novela. E passou. Então, o que vai acontecendo? Nós estamos nos distanciando. Estamos cansados. E a gente vê consultórios de psicólogos, de psiquiátricos, em que os pais chegam desesperados, porque estão se sentindo culpados. A mãe que trabalha fora, ela não tem que se sentir culpada, porque não é o tempo que você permanece com o seu filho, mas sim a qualidade. E o que nós devemos perguntar? Por que nós estamos trabalhando tanto? É justamente por esse tempo material. E esse ser, a nossa essência espiritual, o que é mais importante, nós estamos deixando de lá. A gente vê uma falta de fraternidade muito grande na sociedade. e nós somos muito bons para criticar. Olha que absurdo. Mas e dentro da nossa casa? Será que nós estamos com esse diálogo de ouro em ouro, de querer saber o que o nosso filho quer, o que o nosso esposo, o que nossa esposa está nos dizendo? Às vezes, não é discutir relação, não. É a convivência, o diálogo normal. É nós sentarmos a uma mesa e orarmos, orarmos por estarmos reunidos. É o evangelho no lar, semanalmente, em que nós ali estamos pedindo essa proteção para nós. Em que nós estamos interessados no bem-estar desse nosso irmão. E não nessa distância mental, nesse estresse. É uma história que é muito bonitinha, eu vou resumir, mas que conta exatamente disso que nós estamos vivendo hoje, esse imediatismo pelo tempo. A gente quer ter a casa, o carro, e aí a gente dedica uma vida inteira para acumular a vida. E muitas vezes nós não conseguimos acumular nada. Às vezes, quando pagamos a conta, a gente já fica no e-mail, nós cumprimos nossos bebeis. Mas vai criando também um desgosto de viver. Por quê? Porque nós não estamos dando conta daquilo que a sociedade nos impõe. E nessa história conta que um pai muito rico, ele queria mostrar para o filho a importância da família dele. A mãe e o pai em ele. Que essa família era muito poderosa, tinha muito dinheiro, e ele então quis mostrar uma família pobre. E aí ele lembrou de um primo do interior que morava na Costa, e ele liga lá para o primo, combina e eles vão. Ali naquela viagem, aquela criança é um lar simples, é recebido com um bolo. Ali ele tem um rio, um quintal, onde ele vai brincar com os primos, nadar. Animais tinham vários cachorros, vários bois. E ele então, à noite, cansado, de tanto se divertir naquele lar pobre, ele então, ele vem daqui, a tia, contava a história dos filhos. E ele então, achou maravilhoso aquela concação de história, a oração antes de dormir. E quando eles foram embora, o pai falou para eles, você viu, eles não têm encontrador, eles não têm isso, não têm aquilo. O que você achou da viagem? Pai, nós somos muito pobres, né? O pai tem coluna. Pai, compra, filho, nós somos pobres. Ah, pai, a gente, não tem nada daquilo. A gente tem um cachorro, casas vai pro hotel, fica longe. Nós temos uma casa, então, a piscina, que vai até o portão. Mas lá do tio, tem um rio sem fim. Lá tem muitos animais. O que ele queria dizer para o pai? Da riqueza, da convivência familiar. Então, é isso que nós devemos guardar. Que nós não precisamos, às vezes, matar a convivência e comprar os nossos filhos. Todos têm um celular, todos têm um tablet, tipo, aí vai. E aí nós queremos também que eles tenham. Nós vamos deixando que o mundo coloque dentro das nossas casas essa regra de procedimento. E Jesus foi muito claro. Ele disse para nós, tomarmos cuidado, porque o mundo é impotente para nos dar esse conhecimento. É impotente para nos trazer essa felicidade. Às vezes, um dos nossos maiores erros é justamente comprar os nossos filhos. Porque nós estamos mostrando para ele que o que realmente tem valor é o material. E, às vezes, é uma discordância muito grande para nós, espíritos, que sabemos que o que tem valor é o ser. É a nossa essência espiritual e mortal. Que nós estamos aqui de passagem, mais uma passagem de aprendizado. Será que, quando nós retornarmos, nós temos a ilusão de que vamos levar algum bem material? Não. Mas nós vamos levar a mágoa dos nossos familiares. Nós vamos levar, muitas vezes, as palavras duras que nós recebemos. O diálogo em família, ele é muito importante. Mas as nossas palavras, elas têm que ser medidas. Quando nós falamos aos nossos filhos que eles não vão dar em nada, que eles não têm sabedoria, e nós vamos falando, às vezes, da boca para fora, numa agressividade, aquilo fixa nos filhos. Eles acreditam em nossos pais. Muitas vezes, nós aniquilamos essa autoestima daqueles que nós tanto amamos. Num momento de descontrole, de estresse. É muito importante nós medirmos essas palavras. Nós termos esse diálogo continuado. Ah, hoje eu não preciso falar de educação sexual com meus filhos. Eles já aprenderam e sabem até mais do que a gente. Não, a gente tem que falar. Eles podem saber o que o mundo está dizendo. mas eles têm que saber a nossa opinião de paz, que conta dos nossos filhos. Na década de 80, se não me engano, no Texas, uma equipe policial, juntamente com psicólogos, eles fizeram um texto muito interessante, que é muito divulgado no mundo todo. Como criar um delinquente. E ali vem várias situações. E é importante esse texto para nós entendermos o perigo que nós corremos quando nós praticamos. Eles nos dizem para nós darmos tudo para os nossos filhos, desde que eles são bem pequenininhos. Que a gente dê tudo e mais alguma coisa. Porque assim, ele vai crescer achando que a vida tem obrigação de dar tudo para ele. Quando ele falar um palavrão, que a gente ria, não é tão bonitinho que essa palavra um palavrão, é o que a gente acha e graça. Agora, quando passar alguns anos e esse palavrão for para nós, nós vamos sentir a dor no coração. Nos dizem também para que a gente apanhe tudo que eles jogarem, catemos tudo, não deixemos eles pegarem nada. Porque aí sempre a responsabilidade vai ser dos outros. que nós também não podemos falar não para os nossos filhos. Porque isso pode uma falos. A gente tem que falar de não. Agora, mais do que dizer o não, a gente tem que explicar por quê. Não é simplesmente não, não pode, pronto, não. Não, isso não está correto. Você não pode assim, por isso, isso, isso. E aí, depois, vão discorrendo várias outras situações para a gente ficar sempre do lado do filho contra os professores, contra os vizinhos, contra os policiais, porque todos têm inveja do nosso filho. Ele é o mais bonito, ele é o mais genial, do que a gente fica sempre tomando partido juntos. E que quando eles forem presos ou acontecer alguma coisa, que a gente dê aquela desculpa, nunca dei conta desse inimigo. Nunca dei conta. Aí a gente já coloca para ele. Então, isso tudo vem mostrar como é grande a responsabilidade, como é profunda essa educação. E não adianta a gente falar, olha menino, não mente, não podemos mentir. Aí a gente faz uma coisa, põe no telefone, fala que é uma mentira. É uma mentira. A criança, ela percebe. A gente fala, mas é uma mentirinha. Então, não vai ser mentira. E aí, a gente tem que cuidar porque é dos valores morais. Eles estão de olho em nós. Aquilo que nós fazemos com o nosso próximo, a maneira que nós nos tratamos, às vezes, xingar, marido e mulher, essas brigas homéricas, esses xingamentos, a criança depois, quando tem essas separações, ela já está o quê? Às vezes, naquele piloto automático. Não é que ela não tenha sentimento, mas por um sentido de proteção, acontece o que está acontecendo. Nós vamos nos implosurando nas nossas dificuldades, nas nossas dores. E para nós finalizados, nós gostaríamos de deixar uma terceira reflexão. Conta-se que uma dada da, uma senhora saiu de casa e ela percebeu três senhores na porta de casa. Ela fez a documentação dela, foi às compras, voltou, ela estava fazendo o almoço e percebeu que aqueles três senhores continuavam lá. O que ela fez? Ela foi até lá e falou que não os conheciam, mas que eles deviam estar com fome então que eles adentrassem ao lar para fazer uma refeição. E um deles perguntou o seu marido está em casa? Ela falou que não, ele está trabalhando, então nós não vamos entrar. Quando foi a noite o marido chegou e ela contou para ele o acontecido e ele então falou que são pessoas de dentro. Então você vai lá agora, porque eles ainda estavam lá na porta. Você vai lá e chama para que eles entrem e façam refeição conosco. Diga que eu cheguei, e assim ela procedeu. E aí um deles pegou e falou olha, eu vou apresentar quem nós somos. Aquele ali é factura, aquele sucesso e eu sou o amor. Nós não podemos entrar todos os três juntos. Então você vai e discuta com o seu marido quem você quer na sua casa. E quando ela falou ficou muito alegre, já escolheu a factura. estava cantando até a factura então que venha logo a factura. Mas ela não concordou, ela queria ter sucesso, a família mexe sucesso. E a filha que estava escutando falou, olha, eu discuto, eu acho que quem tem que entrar no nosso lar é o amor. Porque aí tudo que tiver que acontecer lá fora, aqui dentro nós vamos ter o amor. E o pai concordou a mãe também. E ela então foi lá fora e chamou o amor. Só que quando o amor entrou na casa dela, factura e sucesso também entraram. E ela então perguntou, mas não era só um. E o amor explicou, se você escolhesse qualquer um dos outros, você teria só um. Mas quando se escolhe o amor, a factura e o sucesso, vejo juntos. Às vezes os irmãos os nossos lares podem não ter a riqueza material, mas se tem amor, tem o verdadeiro sucesso. Nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus e que ele esteja em nossos lares a cada dia nos abençoamos. Nós agradecemos a nossa irmã pelas palavras do estudo e tanto apresentou para todos nós que aqui estamos os dois planos da vida. Todos nós aprendemos muito durante toda essa semana. Veja bem, segunda-feira o Mário Henrique falou sobre Jesus, Evangelho e família. Quarta-feira o Manuel Prudêncio falou sobre encontro e separações. E hoje a nossa irmã Fabiana Manhãs fala sobre a convivência familiar. Houve e nós sabemos disso durante toda a semana uma convocação para as nossas responsabilidades familiares. Nós somos células da família. Nós temos importância nessa instituição. sabedores de tantos ensinamentos trazidos e esclarecidos através da doutrina dos Espíritos. Nós temos a obrigação de cada vez mais aplicarmos todo esse conhecimento para nós mesmos. Porque quando soubermos fazer isso com propriedade certamente que ao nosso lado ao nosso redor todas as famílias vão com a graça de Deus sofrer essa benéfica influência e isso vai ser sempre muito bom para a nossa evolução. Muito obrigada ao Mário ao Manuel Podência e a Fabiana Manhãs pelo empenho que todos tiveram em trazer para a gente tanta pureza de ensinamentos e tanta riqueza. Obrigada. Obrigada.